As pessoas lá, as pessoas entravam, já estavam caindo na unção e nessa noite, o vento muito forte e antes de a gente sair de lá, começou a vir a chuva, a chuva do avivamento, a chuva da unção, uma porção dobrada que nós estamos esperando e grande vai ser o mover de Deus nesse lugar. Meu nome é César, sou da cidade de Curitiba, refleto ao Ministério da Igreja do Padrão Noir e a grande expectativa para a escola iniciando, já estive aqui no terceiro ano que estou aqui, e esse ano a expectativa é muito grande em relação à unção dobrada, a unção dobrada, a unção de Lisão. Eu estive, eu segui uma semana antes, eu estive com a próxima jornada, eu volto durante a semana.